O homicídio aconteceu no setor Parque Anhanguera 2, em Goiânia. A vítima, um homem de 49 anos, Paulo Divino de Oliveira Arantes. Ele morreu com um tiro na cabeça e outro no peito. Segundo a polícia, a vítima não tinha passagem, mas testemunhas contaram que ele era alcoólatra. A suspeita da polícia é de que o atirador tenha cometido o crime motivado por acerto de contas, já que ele chegou de carro e efetuou os disparos sem roubar nada. O caso ainda será investigado pela Delegacia de Homicídios.